Essas doenças acontecem em todo o Brasil ou só em alguma região? Antigamente, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti quase que só aconteciam nos lugares mais quentes. Atualmente, praticamente o Brasil inteiro tem a infestação do mosquito e em todo lugar é preocupante a existência das doenças transmitidas por esse mosquito. Então, no Brasil inteiro, nós temos que combater os focos do mosquito Aedes aegypti porque essa é a principal prevenção contra dengue, contra zika e contra chikungunya.